Os fortes temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na noite de terça-feira deixaram, até o momento, 276 mil pessoas sem energia. As chuvas provocaram queda de árvores, entre outros estragos. 60 municípios foram atingidos em todo o Rio Grande do Sul. Uma pessoa morreu. Os mais prejudicados são os consumidores das regiões metropolitanas. Ali, 131 mil pessoas ficaram sem luz. Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Central e Vale dos Sinos. A falta de luz tem resultado, tem resultado, né? Foi resultado, melhor dizendo, em desabastecimento de água, pois as estações de tratamento também dependem da energia elétrica para abastecer os clientes. Das seis estações de tratamento de água, em Porto Alegre, cinco ficaram sem funcionar devido à energia elétrica. Legenda por Sônia Ruberti